Oi, crianças! Que bom estar com vocês mais uma vez. Eu sempre digo isso, que é sempre muito bom estar com vocês. E em breve, todos juntos na nossa escola. Vamos começar mais um dia de estudos com História Marcha Criança. E, antes de começarmos, um beijo da tia Dani e da tia Mônica para todos vocês. Vamos lá? Peguem o livrinho de vocês, Marcha Criança, e coloquem pertinho de vocês. Mas, antes de começarmos, vamos ver a nossa agenda de hoje? Vamos lá? Vou colocar aqui na telinha a nossa agenda de hoje. O que é que nós vamos estudar hoje? Vamos lá? Vamos ver o que nós vamos estudar hoje? AC, página 45. E depois, realizar atividade no caderno de História. E, para casa, a página 46. Peguem o livrinho de vocês, Marcha Criança, História, e coloquem na página 45. Organização e rotina familiar. Vamos continuar com o tema família. Vamos lá? Vamos começar? Bem, em uma família, como nós já conversamos, cada família é de um jeito. Cada família tem suas regras, tem as suas atividades diárias. Cada um é de um jeito. E que nós temos que respeitar cada uma delas. Mas, para que uma casa fique organizada, as tarefas diárias precisam ser divididas com as pessoas que moram na casa. Inclusive, você. Você pode ajudar o papai e a mamãe em atividades como? Organizar seu quarto, guardar os seus brinquedos, organizar o seu material da escola, Verificar o que você precisa fazer com as suas atividades da escola, em casa também. As atividades de casa, você também pode ajudar o papai e a mamãe. Tia Dani, mas como? Muito simples, acabei de falar. Você pode o quê? Deixar seu quarto organizado. Você pode organizar sua cama, organizar a roupinha que a mamãe precisa lavar, guardar os brinquedos depois que você terminar de brincar, guardar uma louça, encher uma garrafa, colocar água na garrafa, ajudar a mamãe em atividades que ela acha que você pode ajudar. Mamãe, eu posso ajudar a senhora em quê? Papai, eu posso ajudar o senhor em quê? Cuidar do animalzinho que tem em casa. Então, as atividades de casa, as atividades diárias, elas precisam ser divididas. O papai faz uma coisa, a mamãe faz outra e você também pode fazer para ajudar. Mas antes de começarmos com o livro, eu vou colocar aqui um videozinho que fala sobre família, a importância da família. A família é muito importante. Nós temos que amar e respeitar e cuidar um dos outros. Vamos ver o nosso vídeo de hoje? Vamos lá, vou colocar aqui na telinha para que nós possamos ver. É um videozinho que fala sobre, oi, que fala sobre família. Vamos ver? Na minha família, todo domingo, tem feijoada, também tem piô. E a gente canta sempre a mesma canção. Seja do jeito que for, ou quanta gente tiver, família é amor, é tudo que quer e que é. A família dela está na praia, nos feriados, nos dias de verão, as titias trazem e colé de limão. Na família dele, cantando histórias, oi, que fazia questão de assistir novela, lá na televisão. Seja do jeito que for, ou quanta gente tiver, família é amor, é aquela gente que a gente quer ter. Gente que se ama, gente que dá certo, gente que a gente chama de gente da gente. Na nossa família, primos e irmãs têm disparada a maior confusão. Quando todos estão, parece um furacão. Em qualquer família, beijos e abraços, eternos laços, divina união. Tudo em sintonia, bate o seu coração. Seja do jeito que for, ou quanta gente tiver, família é amor, é tudo que quer e que é. Família é amor, seja do jeito que for. E, novamente, eu sempre falo, temos que respeitar nossa família e todas as famílias que existem no mundo. Vamos começar nossa aula de hoje? Peguem o livrinho de vocês, Marcha Criança, e coloquem na página 45. Observem as gravuras, observem a ilustração que vocês encontrarão nesta página. Vamos lá? Vamos lá. Então, nós vamos ver aí, nesta página, a organização e a rotina familiar dessa meninazinha que tem aí, a Laura. Vamos ver o que diz a Laura sobre a rotina dela, sobre o dia a dia, o que acontece na família dela. Vamos ver? Vamos lá. Vou colocar aqui na telinha, para que nós possamos identificar o dia a dia da Laura. Vamos lá? Organização e rotina familiar. Leia o depoimento da menina Laura sobre a rotina da família dela. Vamos ver o que acontece na família da Laura durante um dia, durante os dias da semana, né? Vamos lá. O primeiro quadrinho, ela diz o seguinte. Na minha casa, somos quatro pessoas. Minha mãe, meu pai, meu avô e eu. O avô da Laura mora com ela. De tarde, eu vou à escola, mas antes eu ajudo meu avô em casa. Seque, guarda a louça e troco a água do nosso cachorro. Meus pais trabalham o dia todo fora. E eu fico com meu avô, que é quem faz o almoço. Então, na casa da Laura, os pais trabalham o dia todo e ela fica com o avô. E o avô dela, o vovô dela, é quem prepara o almoço. Mas ela não deixa de ajudar o avô em alguma atividade. E é exatamente isso que todos em uma casa, em uma família, precisam fazer. Cada um, para deixar a casa organizada, com as tarefas diárias, precisam fazer alguma coisa para ajudar uns aos outros. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Eu vou contar para vocês aqui um pouco da história do Cebolinha. O Cebolinha também tem uma rotina familiar. Todos nós temos, né? Então, vamos conhecer um pouco da rotina do Cebolinha? Vejam aí o que é que o Cebolinha diz. Vou contar para vocês um pouco da minha rotina em família. Vocês já conhecem a família do Cebolinha? Vamos conhecer agora. Olha aí a família do Cebolinha, hein? Um dia bem divertido em casa. A família do Cebolinha. O pai, o seu Cebola. A mãe, dona Cebola. E a irmã, Maria Cebolinha. Vamos ver o que acontece no dia, em um dia, na família do Cebolinha. Vamos lá? Ele escreveu aqui um texto, ó. Na minha casa moram quatro pessoas. Meu pai trabalha o dia inteiro e eu fico com a minha mãe. De manhã eu vou para a escola e minha mãe fica em casa cuidando da minha irmã pequena. Quando chego do colégio, almoço e ajudo a guardar toda a louça. No período da tarde, faço as tarefas da escola e a minha mãe cuida das atividades de casa. Quando meu pai chega do trabalho, já é noite. Jantamos e todos juntos organizamos a cozinha. Depois, ficamos juntos na sala para brincarmos um pouco. E depois vamos dormir. Aí ele diz assim, eu amo estar com a minha família. Então, o dia na família do Cebolinha é assim. A mamãe fica em casa com a filha. O pai vai trabalhar. Ele vai para a escola. Mas ele também ajuda nas atividades de casa. Ajuda a guardar a louça. O papai, quando chega à noite, todos eles juntos organizam a cozinha. Cada um com atividade na cozinha. Certo? Agora, eu quero que vocês coloquem o livrinho de vocês na página 46, que é para casa. Vamos ver? Coloquem aí na página 46. A questão diz assim. Você costuma ajudar a sua família na rotina e na organização da sua casa? Eu tenho certeza que sim. Em quê? Aí você vai colocar. Guarda os brinquedos, arrume a cama. Guarda a louça para a mamãe. Ajuda o papai em alguma atividade. Questão 12. Vocês vão observar aí algumas gravuras, algumas imagens. Então, diz o seguinte. Observe as fotografias abaixo. E crie um pequeno texto para cada uma delas. Vocês vão observar o que está acontecendo em cada fotografia, em cada imagem. E vai escrever um pequeno texto. Ok? Mas agora, você vai realizar a sua atividade de classe durante essa aula. Peguem o seu caderninho de história para que você possa realizar essa atividade. Vou colocar aqui na telinha agora, para que nós possamos ver o que precisa ser realizado. Vamos lá? Vou colocar aqui atividade para você realizar no seu caderno. Vamos lá. Caderno de história, tá? Vamos lá. C história. Aqui. A C de história Marcha Criança. Você vai realizar no caderno de história. Como é a sua rotina familiar? O que acontece durante o dia? Faça um texto explicando o que acontece em um dia na sua família. Como o Cebolinha contou a história da família dele. Um dia na rotina da casa dele. E você vai ilustrar o seu texto. O que você escrever, você vai desenhar. Tia Daniela, eu posso usar outra folha do caderno? Posso usar duas folhas do caderno? Pode sim. E pode colorir, pode usar canetinha, lápis de cor. O que você tiver em casa para deixar o desenho bem bonito. Certo? Do seu dia a dia. Vamos que... Então, meus amores. A nossa aula de história sobre organização familiar chegou ao fim. Mas vocês precisam entender que a organização da família, a organização da casa, a rotina, ela é dividida. Cada um precisa executar uma atividade para que a casa fique organizada e cada um ajude o outro. A mamãe ajuda o papai, o papai ajuda a mamãe, você ajuda os dois, o papai e a mamãe. Ok? Combinado? Certo assim? Então, um beijo bem grande no coração de vocês e em toda a sua família. E até a nossa próxima aula de história. Fiquem todos com Deus.